Olá gente, oi meus amigos, meus amigos do sexto ano, como é que vocês estão? Era para ter se livrado de tudo isso, mas já que não se livraram, muito bem. Vamos agora fazer uma revisão, um resumão dos assuntos do primeiro e do segundo bimestre, tá bom? Então, preste atenção e com certeza prestar atenção vai adiantar muito o aprendizado, porque os livros são muitos assuntos, né, em pouco tempo. Preste atenção, tá certo? Volte, reveja esse vídeo que vocês vão, de certa forma, ter boas notas, tá bom? É só prestar atenção do leitinho. Antes de começar, vamos ler a Bíblia aqui, um versículo rápido e vamos orar, tá ok? Muito bem, Salmo 119, 105, diz assim, ó, Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, ok? Então, nesse mundo cheio de fake news, cheio de histórias erradas, de mentiras, de tudo, nós temos uma verdade, a palavra de Deus é essa luz, tá bom? Coloca isso no teu caminho e você vai saber discernir o que é certo e o que é errado nesta vida. Muito bem? Vamos fazer uma oraçãozinha? Vamos lá? Fecha o olho aí? Vamos lá? Querido Pai amado, obrigado a ti pelo teu cuidado, obrigado, seu povo, por estar nos guiando nesta terra miserável, por estar sem o guarda do mal. Abençoa-nos, abençoa-nos, abençoa-nos que estão ouvindo, abençoa-nos as famílias, em nome de Jesus, amém? Ok, minha gente? Muito bem, então vocês sabem, a melhor maneira de fazer um resumão é do jeito que a gente faz sempre em sala de aula, né? Um verdadeiro e falso, tá bom? Então, pega aí uma folha, para o vídeo um pouquinho, para você pegar a folha para fazer junto comigo, tá certo? Coloque rapidamente o VOF só para manter essa dinâmica e a gente aprender, no final você reavalia, vê o vídeo de novo, tá bom? Faça tudo isso que você vai aprender bastante, ok? Muito bem, os dois assuntos do primeiro bimestre, Geografia, Conceito e Princípio, que é o primeiro assunto do livro 1, Tá certo? E depois vem a origem da Terra, os assuntos mais fáceis, primeiro o bimestre, não é isso? Ok, e depois o segundo bimestre, que é o segundo bimestre, é o último assunto que a gente estudou agora para a prova A dinâmica atmosférica e as paisagens vegetais da Terra Olha só, de graça, não é? Muito bem, ok? Já pegou aí, já pegou a folha, já pegou o lápis, a caneta Vamos lá? De 1 a 20 questões Para que a gente possa relembrar os assuntos, discutir Dizer porque é verdadeiro, porque é falso E assim a gente vai aprendendo, tá bom? Vamos lá? Deixa eu abrir aqui no computador Tá certo? Deixa eu abrir aqui no computador que vai facilitar a vida da gente Deixa eu ver se já está aberto aqui Deixa eu ver Tem aqui, ó Ok, só para ajudar a gente Muito bem, vamos lá, primeira questão É verdade que a troposfera é a última camada que compõe a atmosfera onde o ar é rarefeito? E aí, o que vocês acham? É verdade que a troposfera é a última camada, ou seja, a quinta camada Onde o ar lá já é rarefeito E aí? Pensou? Colocou? Respondeu Vamos lá? Resposta falsa, minha gente Resposta falsa Certo? A troposfera é a primeira camada, é a nossa camada Aqui onde acontecem os fenômenos atmosféricos, chuva, né? Granizo, neve, furacão, né? Ok A exosfera que é a última, tá bom? O do ar é rarefeito, quase não existia lá Dois Vamos lá? O Brasil, por ser muito grande Tem vários tipos de clima Mas, em geral, predomina o clima tropical Repetindo O Brasil, por ser muito grande Tem um território muito grande Tem vários tipos de climas Mas, predomina o clima tropical Resposta Verdadeira Essa é verdadeira, tá bom? Tem clima equatorial lá na linha do Equador Tem clima semiárido Que predomina aqui no Nordeste, não é isso, minha gente? Tem clima subtropical lá no Sul do Brasil Mas, tem o tropical do Centro-Oeste Tropical de Altitude no Sudeste Então, em regra geral, predomina o clima tropical Tá ok? Vamos lá Três, agora A biopirataria É a venda ou a pesquisa De plantas e animais Sem autorização de seu governo A biopirataria A biopirataria É a pesquisa e a venda de animais E vegetais Sem autorização do governo E aí, minha gente? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Resposta Verdadeira também É isso mesmo Biopirataria é isso Quem é mais responsável por isso São os países ricos, não é? Que não só compram, como pesquisam Produtos de outro país Sem autorização daquele governo Então, isso chama-se biopirataria Eles não estão nem aí Eles querem lucro Tá certo? Vamos para o quatro agora As higrófilas São plantas que tem como característica principal Viver em ambientes secos As higrófilas São plantas que vivem Vivem em ambientes secos E aí, minha gente? E aí, minha gente? Vamos lá para a resposta Falsa Resposta é falsa Tá certo? Higrófila, ambiente úmido Xerófila, ambiente seco Não é isso? Tropófilas Alternados Ambientes secos Uma parte do ano Muito úmido Outra parte do ano seco Tá certo? Muito bem Estuda essa parte aí do livro Ok, minha gente? Vamos para a próxima A Caatinga Se destaca no semiárido Nordestino Verdade isso? A Caatinga se destaca no semiárido Nordestino E aí, minha gente? Resposta verdadeira, né? A verdade é que no Nordeste A gente tem muitas vegetações Mas predomina a Caatinga Tem um pé Um pouquinho de cerrado Tem mata atlântica Tem manguezal Baza dos cocais Até floresta amazônica Tem aqui no Nordeste, minha gente Lá no Maranhão, né? Lá no Maranhão, tá bom? Muito bem Seis agora É verdade que o Dilúvio Foi responsável Pela extinção De vários tipos de espécies Por várias espécies De animais É verdade que o Dilúvio Foi responsável Pela extinção De várias espécies De animais Resposta Verdadeira É verdade mesmo Salvou uma boa parte Deus pediu, né? Mas alguns Inclusive os dinossauros Foi extintos justamente Durante o Dilúvio, né? Segundo a história Segundo Ok, vamos lá A teoria criacionista Diz que O mundo foi formado Por Deus Mas em milhões E milhões de anos A teoria criacionista Afirma Que foi Que foi Deus Quem criou a Terra Mas foi em milhões E milhões de anos E aí, minha gente Resposta Falsa, né? Criação do Dilúvio Não diz isso É verdade Que afirma Que foi Deus Com sua sabedoria Que criou a Terra Mas foi em seis dias No sétimo Descansou Não em milhões E milhões de anos Vamos ter cuidado com isso Tá bom? Vamos para o oito É verdade Que o satélite É um dos instrumentos Mais usados Pelo geógrafo Hoje É verdade Que o satélite É um dos instrumentos Mais usados Pelo geógrafo Hoje Resposta Verdadeiro Verdadeiro O satélite Manda muita imagem Ao vivo Poxa vida O que seria Se não fosse O satélite Hoje E aí Pega esses dados Joga no computador Cruza com outros dados Faz imagem ao vivo Tira fotografia Envia A previsão do tempo Tanta coisa Depende do satélite É verdade mesmo Nove Foi um rapaz Chamado Dionísio Quem primeiro usou O termo Geografia Nas suas Nos seus estudos Foi um rapaz Chamado Dionísio Quem primeiro usou O termo Geografia Em seus estudos E aí Minha gente Resposta Verdadeira Verdadeira Talionismo Não conheci não Sabe Mas devia ser Gente boa Meu amigo De profissão Um geógrafo Então devia ser Gente boa Ok Dez agora Território É um espaço Dominado por um governo Ou um grupo Quem põe leis Repetindo Território É um espaço Dominado por um governo Ou um grupo Quem põe leis Quem põe leis E regras O que vocês acham? Pronto? Resposta Verdadeira Território É isso mesmo Estude isso Território Lugar Região Tá certo? Paisagem Estude esses assuntos aí Vai cair tudo isso Tá bom minha gente? Vamos lá Mais um A teoria do design inteligente São aqueles São defendidas por aqueles cientistas Que ficam maravilhadas Maravilhados Com o que vem Na natureza Com a perfeição da natureza Só não acredita que foi Deus que criou A teoria do design inteligente É defendida por cientistas Que ao observar a natureza Vê que ela foi feita Com perfeição Com sabedoria Só não acredita que foi Deus E aí minha gente? Resposta Verdadeira É verdade mesmo Esse é um grupo de cientistas Que realmente Ficam maravilhosos Poxa vida As plantas Os animais O próprio Ciclo da água Poxa vida Não Isso aí só pode ter sido Muito bem bolado Eles só não acham que é Eles só não Dão pra saber que é Deus Tá bom? Vamos para mais um Agora O O O O O Doze Não é isso? O doze Teoria Do design Pra não esquecer aqui Doze 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 Vamos lá para o doze É verdade Que a teoria Evolucionista É a mais Defendida Pelas universidades Hoje É verdade Que a teoria Evolucionista É defendida Pelos professores Universitários Hoje É mais defendida Pelos professores Universitários Hoje E aí E aí E aí Vamos lá Resposta Verdadeira Infelizmente Minha gente Né O mundo secular E até Algumas Algumas Universidades Protestantes E católicas Não é mesmo Defendendo a religião Eles Professores lá Defendem o evolucionismo É a grande verdade Tá certo Deixa eu botar aqui Teoria Evolucionista Muito bem Vamos lá Treze Agora Treze Vamos lá É verdade Que o vento É o ar em movimento O vento É o ar em movimento Não sei O que vocês acham Isso é verdadeiro Ou falso Resposta Verdadeira É verdadeira Tá certo O vento é o ar em movimento Mesmo Que vai Já foi feito Uma escala Tudo mais Quando passa de 120 Aí sai da frente Que é furacão Vamos para o próximo A pressão atmosférica É maior Na Exoesfera A pressão atmosférica É maior Na Exoesfera Pronto Resposta Falsa Né minha gente O peso do ar é maior Na troposfera Que é a primeira camada Que nós estamos aqui A mesosfera é a quinta Então o ar é rarefeito Quase não tem peso Quase não existe ar lá Tá bom Ok Vou notar aqui 15 agora 15 As cidades litorâneas Como Recife São mais quentes Por causa da Maritimidade As cidades litorâneas Como Recife São mais quentes Por causa da Maritimidade O que vocês acham Resposta Verdadeira É verdade O mar Aquece durante o dia Quando é a noite Então continua quente Aquele calor A maritimidade É que ajuda A gente também A segurar aquele calor Intenso Quem já dormiu lá Sabe Quem morou lá Eu já morei Alguns de vocês também Se não moraram Dormi lá De vez em quando A situação é triste O calor De matar Vamos para o próximo É verdade que existe Mais oxigênio Do que nitrogênio Na atmosfera Porque o oxigênio É essencial Para a vida humana Repetindo É verdade Que tem mais oxigênio Do que nitrogênio Na atmosfera Porque ele é essencial Para o ser humano Pronto Resposta Falsa Né minha gente Falsa Apesar de ser essencial Para a vida humana É o ar Que nós respiramos Mas Ele não tem mais Do que o nitrogênio Né Oxigênio Mais ou menos Quase 21% Nitrogênio 78% Mais um pouquinho Ok Muito bem Vamos para o próximo 16 agora Não é isso 16 É verdade que Caruaru Fica numa área De transição De vegetação Por isso Nós temos aqui Tanto a Mata Atlântica Quanto a Caatinga É verdade Que Caruaru Fica numa área De transição De vegetação Por isso Nós temos aqui Nas proximidades Tanto Mata Atlântica Quanto a Caatinga E aí Minha gente E aí Minha gente Pronto Resposta Verdadeira É verdade mesmo Né O Carutano Agreste Que fica entre Zona da Mata E o Sertão Por causa disso As vegetações Se misturam aqui Zona da Mata Só tem Mata Atlântica Sertão Só tem Caatinga Então como nós Temos no meio Aí se mistura um pouquinho Nós temos aqui As duas Para a nossa alegria Como se desse Muito bem Vamos lá Para a próxima 17 Vamos ver aqui No Brasil No Brasil não ocorre chuva de granizo Mas em contrapartida Cai neve Na região sul No inverno Será? E aí Minha gente Arrisca Vamos Ver o F aí Pronto Resposta Falsa Né Minha gente Cai sim Esses dias aí Caiu chuva de granizo Né Em São Paulo Foi um terror Lá Para o povo Quebrando tudo Né Chuva de granizo Cai neve Né Tudo mais Ok E calor E calor intenso Aqui no Brasil Muito bem Vamos agora Para o 18 18 Vamos ver aqui Agora Deixa eu ver Mais um 18 O solo É muito importante Para a planta Por dois motivos Fornece os nutrientes Os minerais E serve De sustentação Para a planta Será minha gente O solo É muito importante Para as plantas Por dois motivos Fornece os nutrientes E a sustentação Das plantas E aí Vamos para a resposta Resposta Verdadeira Verdadeira Muito bem Muito bem Muito bem Deixa eu ver Outra coisinha aqui Né Deixa eu ver Outra coisinha A biopirataria Ah já falei Sobre a biopirataria Fala outro Fala outro O Brasil É um dos países Do mundo Que tem Uma das mais ricas Floras Do planeta O Brasil É um dos países Do mundo Que tem Uma das mais ricas Floras Do planeta Resposta Verdadeira Verdadeira Né minha gente Olha o Brasil É riquíssimo O sol da floresta Amazônica Média de 60% Do dentro É brasileiro Depois vem Caatinga Pradaria Manguesal Mata de Araucária Deixa eu ver mais Mata Atlântica Mata dos Cocais Cerrado Pantanal Essa é muita riqueza Que esse país tem Não precisa faltar De qualidade E os outros E os outros Políticos Deixarem Governar Não é só o presidente Tem o senado Tem os juízes Tem a câmara Todo mundo Tem que governar junto Muito bem Mas é muita riqueza Ok Vamos para 20 agora 20 A última Vamos lá Na África Se destacar As savanas Que aqui no Brasil É chamado de cerrado Será? Na África Se destacar As savanas Que aqui no Brasil É chamado de Cerrado Tem cerrado no Brasil O que você acha? Resposta Verdadeira Verdadeira mesmo No tempo de Pangeira Junto O dilúvio Separou Mas continuou Savana Lá na África E cerrado No Brasil Muito bem Minha gente Olha aí Está vendo? Deu para a gente Fazer um resumão Se você tiver dúvida Volta novamente Anota Está certo? Porque aqui está Praticamente A prova de vocês Está certo? Só é estudar Dá uma olhadinha no livro Confere Alguma coisa errada E tudo mais Está bom? Tira toda a dúvida Está bom meus amores? Tchauzinho Para vocês Que Deus abençoe vocês Está certo? Que Deus abençoe vocês Que vocês possam Pensar bem Estudar bem Traz boas notas E tenham as férias Tranquilo Deus abençoe Nessas férias E fique com Deus aí Está bom meus amados? Tchauzinho Para vocês Tchauzinho